E agora é hora do Minha Brasília, o Daniel Zucco levou o maestro Claudio Cohen da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional para dar uma voltinha pela capital federal. O maestro contou que é formado em Direito, mas a paixão pela música falou mais alto. Há quanto tempo o senhor não anda numa Brasília? Ah, eu não ando numa Brasília tem uns 20 anos, tem uns 20 anos que eu não ando numa Brasília, mas é em Brasília todo dia. E de quem era a Brasília? Rapaz, eu tive uma Brasília exatamente, você pode não acreditar, mas exatamente igual essa, e amarela. E antes dos Mamonas Assassinas? Ah, foi nos inícios dos anos 80, ali, 81. E, mas em que momento que você falou, não, pera lá, é isso que eu quero, porque você é advogado? Sou advogado, porque assim, quando você tem 18 anos, você vai dizer para o seu pai, olha, eu vou ser músico, ou com a sua mãe. É bem complicado, naquela época era um pouquinho complicado. Ainda mais se hoje é, né? E meus pais eram advogados e tal, então eu falei, poxa, a música é muito legal, eu já era profissional da música. Aos 18 anos eu já era da Orquestra Sinfônica, eu entrei aos 16 lá, né? E, mas assim, eu fui para esse outro caminho, que é um caminho que te ajuda muito. Mas chegou a exercer? Sim, eu tenho meu OAB bonitinho lá, tá lá pago todo ano, é bacana. Isso é muito importante para... Você que defende a orquestra aqui. É, eu que sou um gestor ali, na hora que o bicho pega, a gente tem que estar lá com todos os conhecimentos, entendeu? Além dos musicais. E domingo, 8 horas da manhã, tem um programa completo aqui na Band. Acesse também o canal do Minha Brasília na internet, é o youtube.com barra minha BSB. E olha, o desligamento do sinal analógico de TV no Distrito Federal foi adiado. A data prevista era hoje, mas a Anatel achou melhor estender o prazo até 17 de novembro. O desligamento vai ser feito de forma escalonada. 88% dos televisores do DF já estão aptos a receber o sinal digital. Mas cerca de 80 mil famílias ainda não fizeram a migração. Desse total, 50 mil são de baixa renda, cadastradas em programas sociais. E podem retirar a antena e o conversor de graça. A gente fica por aqui, obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde. O Bando Cidade, primeira edição, volta amanhã, meio-dia e meia. Tchau. Tchau. Tchau.